Fala pessoal, aqui é o Spinosaurus Gamer Hoje estou mais uma vez aqui um dinossauro de um alvário Porque ele atualizou, né? Bom, chegou aqui o remodelo do T-Rex, né? T-Renossauros E eu vou poder mostrar como sempre, né? Quando eu tenho dinheiro pra comprar game de pés Então, ele tá aparecendo aí, vocês estão vendo aí, né? Bom, se você quiser me ajudar, você pode dar like Se inscrever no canal, comentar no vídeo, compartilhar Bom É só, o T-Rex chegou aqui no jogo, né? Ele precisava, assim, de remodelo, não muito, sim Porque o modelo dele tava até bom o modelo Só que tinha muita gente que criticava, falava mal, tá? Ele não tava feito e tal Aí o T-Rex remodelou, né? E tipo, agora tá bem mais, assim, gordinho, né? Antes ele era bem maguinho, antes, na verdade Ele era bem mais musculoso Agora tá um pouquinho mais gordo, tá com aquela textura, né? Mais realista Então, o que eu posso fazer aqui É deixar aqui uma comparação com a Paleo Archa Chegando lá, né? Com a magia da edição, né? E... Bom... É... Só isso que chegou Hoje aqui Chegou nada de novo aqui, hein? Um dinossauro novo Remodelado aqui É só isso que eu tenho morto agora Remodelando mais os Game Pass, né? Talvez ele remodele Sarcosucos Espero que remodele o anquilosal Que o anquilosal tá precisando de remodelo Falando aí, todos os anquilosal Eles tão precisando Né? Já falei naquele meu vídeo, né? Do dinossauro de PC de remodelo Que, ó Eles nunca foram atualizados, né? Então, pessoal É só isso aqui, o vídeo Se você gostou aí Dá like Se inscreve no canal Comenta Compartilha Faz todas as coisas aí Então Tchau